Ao todo foram apreendidos 1.130 metros de rede, 129 boias loucas, um covó usado na captura de peixes, uma isca e 95 metros de espinhel. A ação aconteceu entre as cidades de Mangueirinha e Reserva do Iguaçu, onde os pescadores foram encontrados. Segundo a Polícia Ambiental, o fim da Piracema não significa que a pesca esteja totalmente liberada. O uso de materiais predatórios continua proibido nos rios e lagos da região e quem for pego em flagrante responderá pelo crime ambiental.